Eu posso te dizer Eu posso afirmar Que não há nada aqui nesse mundo sem você Eu vou te amar Eu vou te dar o meu carinho, o meu amor Se preciso for, eu vou até a lua pra te dar prazer Agora ficou sério, meu mundo tá completo Mina, você tem o que meu corpo quer Então vem de uma vez, sem minha mulher Vem de uma vez, sem minha mulher Mega Estúdio MJ Um pancadão de Macapa E seu trio alucinante DJ Manoel Júnior DJ Ednei, DJ Cunhado Mega Estúdio MJ Um pancadão de Macapa E seu trio alucinante DJ Manoel Júnior DJ Ednei, DJ Cunhado Estão aberto na Jinho absoluto Jinho absoluto Fazendo você dançar Eu posso te dizer, eu posso afirmar Que não há nada aqui nesse mundo sem você Eu vou te amar, eu vou te dar o meu carinho, o meu amor Se preciso for, eu vou até a lua pra te dar prazer Agora ficou sério, meu mundo tá completo Mina, você tem o que meu corpo quer Então vem de uma vez, sem minha mulher Vem de uma vez, sem minha mulher Mega Estúdio MJ, um pancadão de macapá Isso é o trio alucinante DJ Manoel Júnior, DJ Ednei, DJ Cunhado Mega Estúdio MJ, um pancadão de macapá Isso é o trio alucinante DJ Manoel Júnior, DJ Ednei, DJ Cunhado Mega Estúdio MJ, um pancadão de macapá Isso é o trio alucinante DJ Manoel Júnior, DJ Ednei, DJ Cunhado Mega Estúdio MJ Pancadão de Macapá, isso é o trio alucinante DJ Manoel Júnior, DJ Ednei, DJ Cunhado Estão a Detona Meg Estúdio NJ, o Pancadão de Macapá Detonando, são os sucessos Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando eu quiser E fazer o que daí vier Você foi despejada no meu coração Mamora no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Dinho Absoluto Dinho Absoluto Fazendo você dançar Você morava no meu coração Vão morava no beco da decepção Vão morava no beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida Pegue Estúdio NJ Amor Dinho Absoluto Dinho Absoluto Dinho Absoluto Amor 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 Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O teu pivete quase morre do coração Amor Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Montando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê Gosto o mar de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto o mar de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto o mar de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto o mar de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto o mar de você Gosto de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto de você do que de mim, do que de mim Obrigado.